E atenção, a informação em tempo real, Movimento Polícia Unida faz ato na Praça Falso Cardoso, lembrando inclusive, Jéssica, das mortes de colegas de profissão, verdadeiros heróis. Seja bem-vinda, Jéssica Cruz, a essa tarde, meio-dia em ponto agora, Jéssica. Oi, Sérgio, boa tarde. Pois é, nós temos aqui cruzes, uma pena que a gente não pode nem mostrar esses cruzes que são aqui na Praça Falso Cardoso, porque está chovendo, a gente precisou vir aqui para a tenda, onde também está acontecendo esse ato, já teve missa, teve também a manifestação de outras religiões aqui, em homenagem a essas vítimas. E é claro, um pedido também por parte do Movimento Polícia Unida para que o adicional de periculosidade seja aprovado e inserido no salário dos policiais pelo governo do Estado. Adriano Reis, que é presidente da Associação dos Oficiais Militares de Sergipe e faz parte do Movimento Polícia Unida também. É uma homenagem justa que vem com reivindicação, né, Adriano? Não tenho dúvida. Boa tarde, boa tarde, Sérgio, boa tarde a toda a sociedade sergipana. Sim, é triste termos que homenagear nossos policiais sergipanos depois que morrem, seja por Covid, seja pelo enfrentamento da criminalidade. Nós estamos aqui mostrando à sociedade sergipana que precisamos ser reconhecidos e valorizados. Não ter o adicional de periculosidade é inadmissível. A sociedade já entendeu, só quem não entendeu foi o governador do Estado, enquanto comandante do Estado de Sergipe. Então, estamos reivindicando, mostrando para sensibilizá-lo que precisamos ter esse adicional. Agora, o governo fez uma promessa de uma resposta, uma parcial dessa resposta para analisar também, né, o cenário econômico, já para o dia 31 de julho? Então, numa reunião que ele recebeu alguns membros da representação do Movimento Polícia Unida, ele nos garantiu que até o dia 31 iria determinar o secretário de administração, o doutor Jorge, que iria nos chamar para conversar, a conversar e dialogar sobre o adicional. Estamos dando, realmente, de toda a paciência até o dia 31. Porém, se dia 31 não tivermos essa resposta, teremos uma assembleia dia 5 de agosto, queremos toda a polícia sergipana em massa e seus familiares presentes para tomar uma atitude de ações mais contundentes, porque não aceitamos mais sermos mortos em serviço ou fora de serviço e nossas famílias serem desaparadas depois que morremos. Essa aprovação, caso aconteça, ela é uma correção naquilo que já foi aprovado em 2008 com relação ao salário de vocês? Na verdade, é uma correção, poderia dizer assim, em 2016 nós tivemos a aprovação de subsídio. E aí eu quero dizer o que o governo diz, toda vez que a gente tem uma movimentação. Não foi incorporado na lei 278, na lei complementar 278, de 1º de dezembro de 2016, que instituiu o subsídio para nós policiais militares, foi extinta a gratificação, coisa que não poderia ser, porque é um direito previsto na Constituição Federal e na nossa Constituição Estadual. Então, é uma falácia quando o governo do Estado disse que incorporamos, nem nós incorporamos, nem a Polícia Civil, até porque, se assim fosse, não poderia. É inconstitucional qualquer situação dessa. O governo reconhece esse erro? Já reconheceu, claro, na reunião. O próprio governador disse que estava superada a questão jurídica e a questão era só meramente de valores, meramente econômica. Então, estamos dispostos a negociar que passele, que efetive essa lei com efeitos financeiros para o ano que vem, mas que pelo menos nos garanta, porque nós sabemos que ano que vem é ano eleitoral e o governo vai ficar de mãos atadas e eu acredito que não precisamos passar por esse perrengue. Adriano, muito obrigada pelas informações e bom trabalho para vocês no ato de hoje. Muito obrigado. É isso, Sérgio. A gente segue daqui acompanhando esse movimento que está desde cedo, com a presença de familiares de militares, com a presença de militares, presença de policiais civis também, bombeiros que estão aqui e estão pedindo a aprovação desse projeto. Obrigado.